LB, Tubarão, Falcão A ilha de cidade de Interú Dois de nós no tabonã e eu também Só que a pão e as vodka de sabor E as pervas só de pimenta em chapéu Aí então, o sonzão, o sufrir no peitão E elas na carroceira e a parte da bunda no chão Aí então, o sonzão, o sufrir no peitão E elas na carroceira Dentro da Rai Luz Ela movimenta no pedido, tudo, tudo Vido e baçando, ela roçando na pereira O pão torrão e eu pegando ela O pão torrão dentro da Rai Luz Ela movimenta no pedido, tudo, tudo Vido e baçando, ela roçando na pereira O pão torrão e eu pegando ela O pão torrão dentro da Rai Luz 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 Ela movimenta no pedido, tudo, tudo Ela movimenta no pedido, tudo, tudo Vido e baçando, ela roçando na pereira O pão torrão e eu pegando ela O pão torrão dentro da Rai Luz Ela movimenta no pedido, tudo, tudo Ela movimenta no pedido, tudo, tudo Vido e baçando, ela roçando na pereira O pão torrão dentro da Rai Luz O pão torrão dentro da Rai Luz O pão torrão dentro da Rai Luz Não deixa de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar Com quem possa interessar, certo? Ajude o canal a crescer Para que a gente possa trazer mais vídeos como esse Falou!